A administradora é responsável por todos os assuntos administrativos e financeiros dentro do condomínio. Cada administradora tem o seu escopo. Nós entendemos que a administradora é responsável, inclusive, até pelos relacionamentos dentro do condomínio. Então, tudo o que acontece dentro do condomínio, entendo que a responsabilidade é da administradora após a entrega. A incorporadora compra um terreno lá atrás, faz a planta, engenheiros, arquitetos, pedreiros, está pronto, sai o abites. Tem uma passagem de bastão, e não é largar o bastão, tem uma passagem de bastão, que é aquela primeira assembleia de implantação. Começa a administradora a trabalhar e tem uma passagem de bastão. No primeiro um ano, a administradora, junto com a incorporadora, cuida do empreendimento. Entendo que a administradora é responsável e tem que atender o condomínio em todos os assuntos. Em todos os assuntos. Até se uma criança se machucou, a gente tem o cadastro, o plano de saúde, para onde eu posso encaminhar. Então, em todos os assuntos, dentro do empreendimento, a administradora tem que cuidar. Pelo menos, se ela não for a responsável, ela pode encaminhar para quem é responsável.